É peixe grande, 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 é peixe grande Bota no papaguá, bota no papaguá, e aí galera, tá no papaguá galera Fala aí galera, iniciando aqui mais uma pescaria, pesca em família Aracaju SE Hoje é um pouco diferente, hoje tá tendo uma gincana de pesca aqui, a gente tá participando pela primeira vez Tem bastante gente, tanto de pra cá, quanto pra cá, muita gente, muita gente mesmo E é isso aí, vamos dar início agora às 9 horas da manhã, falta 2 minutos Desde já agradeço a cada um de vocês que estão assistindo nossos vídeos E o peixinho que for saindo, a gente vai mostrando pra vocês Que Deus abençoe a nossa pescaria, abençoe a cada um de nós Que nós venhamos ter sucesso na nossa pescaria Se a gente for vitoriosos, glória a Deus por isso Se não for também, glória a Deus por isso Valeu, valeu galera Valeu, valeu É galera, vamos partir pra o primeiro arremesso aqui, viu Já foi tocado o sino já Primeiro arremesso já vai Embolou aqui, né, mas Vamos ver aqui o que é que vai dar aqui Deu uma emboladinha aqui, que eu não sei o que foi que fez Ah, já veio aqui já Pronto Vamos pra o primeiro arremesso galera Que Deus nos abençoe Vamos pra outra vara, porque um sol é correria Vamos pra outra vara, leva a isca pra lá Vou partir pra outra vara agora Tá aqui ó, a esposa e Breno, mas ninguém pode ajudar Então, aí A outra eu vou tá iscando com isca viva Botar aqui um camarãozinho e um milongo É correria, é correria É isso mesmo E a vara tá iscada ali já No início, né, correria Depois vai Acertando, né A gente vai Se acertando tudo aqui, né Tá iscando aqui o camarão Tem que ficar atento Vamos pra mais uma Essa eu vou arremessar mais perto Vou na isca viva Pronto, as varas estão arremessadas Agora é pedir a Deus que manda o peixe pra nós Tá, e todo mundo já arremessou Cada um arremessou a sua, né Muita gente, galera Muita gente mesmo Valeu, valeu Qualquer peixinho a gente vai mostrando pra vocês Aí galera Acho que bateu o primeiro peixinho aqui Ver se ficou aqui Ficou Acho que ficou, galera Ficou Bateu o primeiro aqui Acho que é salara Acho que ficou, galera Ficou Tá brigando aqui Ficou Tá vindo aqui já, galera O primeirinho, viu Acho que é salara aqui Tá cabeçando aqui É salara mesmo Já bateu a primeira É pequena, né Mas é campeonato Então vai tudo É pequenininha Mas vai tudo Que é competição Tá valendo tudo, né Valeu, valeu E aí galera Mais uma salarinha aqui Tá começando a aparecer É porque tá ruim pra filmar aqui Porque é o sol, né Aí Tem que ter Tem que ser rápido Rápido mesmo Não pode ajuda de nada aqui Mas Tá aí a segundinha, né Tá começando a aparecer Bateu mais um aqui Bateu mais um Tá vindo mais um aqui Pra coleção, galera Elas estão começando a aparecer Tá tudo pequena Mas Pra competição Tá valendo Pra competição Não tem tamanho não Todas valem Então Hoje não vai pra vida não Infelizmente Hoje Vai ter que ir pra o saco Porque é competição Então, galera Ela aí não é grande Mas Tem que ir pra cá E aí Arremessar de novo A água tá limpando Olha galera Bateu aqui um Tá brigando bastante Aqui Olha A sawara e o siri Um a sawara e um siri Mas só vale a sawara O siri não vale não Já caiu já o siri Já bateu mais um Galera Tudo pequeno Mas tá valendo Pra o campeonato Aí ó Muita gente Mas tá Tá fraco de peixe Hoje Valeu, valeu galera Aí galera Bateu mais um aqui Essa ficou 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 galera Acho que é grandinha Essa Tá brigando Aqui galera Essa é pesada Não sei se é sawara Mas é pesada É Tá brigando Tá brigando Traga o passaguaro Tá batendo forte Aqui galera Tá pesado Mas não sei Não tá brigando não Tá só pesado Não sei se é a raia Pode ser a raia Aí tá pesado Aí tá cabeçado Não é não É peixe Tá cabeçando Tá cabeçando Bastante Aqui Você tem que descer Mais Aqui só pode Ajuda Pra botar No passaguaro Olha Bagri Bandeira Grande Esse vale Bota No passaguaro Esse já era Tá no passaguaro Bagri Bandeira Top Esse bateu Bonito Viu Deixa eu botar Aqui no descanso Esse bateu Bonito Viu Soltou Já Esse não solta Não Leve pra lá Que eu vou Iscar aqui Novamente Esse a gente Leva Que tá valendo Pro campeonato Aí galera Acho que ficou Nessa também Ficou não Nessa aqui Não ficou não Bateu Mas não ficou não Bateu aqui Mas não ficou não Acho que a maré Tá correndo Bastante Tá começando A ação de peixe É porque aqui Complicada Essa competição Aqui Só pode um A única ajuda Que pode É pro passaguaro Só Aí É puxado É puxado Tem correria Correria Não pode perder A O batida Do peixe Não Vamos tá Piscando aqui Arremessando Novamente Aí galera Batei um peixinho Aqui de novo Acho que ficou Deixa eu ver aqui Ficou Ficou Eu acho que é uma Saara Mas ficou O peixe tá tendo ação Não é muito grande Não pelo jeito Mas Tá valendo É peixe É pequeno Mas Eu acho que ficou Tá um pouco pesado Vamos ver aqui Vamos ver Ficou não Rapaz Não ficou É mole Ficou não Então vamos miscar Novamente E botar Pra dentro da água Valeu Acho que bateu Aqui galera Não sei se ficou Ficou não Bateu aqui Mas Não ficou não Acho que não Ficou Ficou Tá pesado Aqui Deixa eu ver Se vem alguma coisa Aqui Tá pesado Acho que vem Não é peixe grande Não Mas vem um peixinho Olha ela É a Saara Olha Essa é maiorzinha Já Essa aí Olha Tá entendo na minha vara Ali Tudo ao vivo Aqui galera Bateu e correu Lá na minha vara Deixa eu ir Lá Deixa eu ver aqui Se ficou Bateu Que arrastou Aqui Acho que ficou Acho que ficou Tudo ao vivo Tava na outra Ficou Ficou galera Ficou Acho que não é grande Não Mas Ficou Tava tirando a outra Tudo ao vivo Bateu ao vivo Aqui Tá cabeçando Bastante Olha É a Saara Elas estão batendo Com força É correria É correria O campeonato É assim mesmo Ele já tá com o Passaguá Se precisar Deixa ali Com aquela pedra Ali Breno Deixa pra ali É Se precisar Se precisar Olha Ela Precisa não É pequena Bateu nos dois Galera O negócio tá bom Tá animado Vou tá tirando aqui E escando novamente Olha Salara Piqueninha Mas Ficou bastante Valeu 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 Tá filmando Aqui é É a salara, é a salara. É peixe grande, é peixe grande aqui galera, é peixe grande, é peixe grande, é peixe grande, vou controlar aqui, é peixe grande viu, não é peixe pequeno não, eu acho que é couvina grande viu, tá forte, tá forte aqui. Acho que é couvina grande viu, acho que é couvina, pampo não é, se fosse pampo estava correndo lateral, tá forte, é couvina, e é grande, não pode vacilar não também, você não vai para perto, oi, 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 eita Gotti, é peixe grande galera, é peixe grande, é peixe grande, é peixe grande, é peixe grande, ali, oi, 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 eita, não posso folgar muita fricção do molinete, Não posso baixar muito a frente Tem que ter com calma aqui na pedra Muita calma, mas é peixe grande Eu acho que é uma corvinha grande Olha aí, Eloy É um faru gigante, galera Calma aí, Breno Bota no passaguai Bota no passaguai Bota no passaguai Galera, tá no passaguai, galera Só lembrando, o pessoal aqui só ajuda pra passar o passaguai Não pode mais outro tipo de ajuda nenhum Cansou, galera É um faru monstro aqui Muito grande, muito grande mesmo Gigante, gigante Brigou, brigou bastante No anzózinho, 12 Super maruzeigo, 12 Olha, ferrou bem Olha pra isso aí Olha o tamanho do paru, galera Olha Olha o paru Anzó 12 Aqui, galera Olha o tamanho do anzó Só que ferrou bem ferrado Ferrou bem ferrado aqui Estou tentando tirar aqui O anzózinho ferrou mesmo Bem ferrado Super maruzeigo, 12 Pega o alicate ali, Breno Está filmando aqui Deixa eu ver se está filmando Está filmando Deixa eu tirar ele daqui Paru top Soltou Olha o tamanho do anzó, galera Na boinha aqui Super maruzeigo, 12 Sempre na boinha No flutuadorzinho E aqui o troféu Esse é o troféu Valeu, valeu, galera Vou estar iscando novamente Que ainda não terminou não Tem uma hora de pesca ainda Um, dois, dois E Terceiro, terceiro lugar aqui O terceiro lugar E ainda tem o maior feixe É O maior feixe Mas ele nunca é controlado Dois quilos Dois quilos Dois quilos Dois quilos Dois quilos E a primeira vez que a gente participa Está bom, graças a Deus Eu queria agradecer O meu cartão Que fez aqui A organização E a próxima A gente vai falar Se Deus quiser Fala aí, pessoal Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui Porque Teve um problemazinho no meu celular Eu gravei toda a parte Que foi da pesade dos peixes Contagem dos peixes Todos os ganhadores Só que deu um problema no meu celular E esse vídeo Sumiu Eu não consegui Recuperar esse vídeo Então eu estou gravando Só esse vídeo aqui Para Mostrar Os prêmios Que a gente ganhou Graças a Deus A primeira Competição Que a gente participa Ficamos Terceiro lugar Geral E ganhamos Com o maior peixe Eu queria Outro vídeo Porque mostra Todo o cenário A pesagem Tudo certinho Mas eu não sei Mas eu não sei o que aconteceu No meu aparelho E sumiu esse vídeo Um vídeo de quase 6 minutos Sumiu Então eu estou gravando aqui Só para falar para vocês Sobre isso O prêmio que a gente ganhou Foi Aqui Terceiro lugar O terceiro lugar De linha Maior peixe Também Uma medalha Um troféu E mil metros De linha Foi a premiação Do maior peixe Que foi um paru Bem grande Que a gente Fizemos a captura Graças a Deus A primeira competição Que a gente participa Foi muito boa Graças a Deus Houve alguns Contratempos Mas É assim mesmo Como eu falei Para o menino Organizador O Marcão É a primeira Também Que ele organiza Ainda hoje Eu estava conversando Com ele Algumas coisas Que aconteceu Que não era Para ter acontecido Mas faz parte E a outra Com certeza Será ainda melhor Não que essa foi ruim A minha parte Foi muito satisfatória Graças a Deus O resultado Poderia ser outro Poderia Mas É assim mesmo A primeira vez A gente sempre vai Pecando aqui Pecando ali Uma coisa Que a gente Poderia Não aceitar No regulamento Mas serve De aprendizado Como eu falei Com ele hoje A próxima Já vai ter Algumas mudanças Que era para ter Tido nessa E não teve Mas é isso aí Então é Esse vídeo É só sobre isso Que gostaria muito Que tivesse Todos que ganharam Lá Nosso vídeo Mas não sei O que aconteceu O primeiro lugar Foi Jairo O segundo lugar Foi Marcão E o terceiro Foi a gente Mas infelizmente Esses vídeos Eu perdi Não sei o que aconteceu Que não está no meu celular E é isso aí galera Até uma próxima Que Deus abençoe a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Até a próxima pescaria Valeu Valeu Valeu